Vitor, por favor, a torcida do Flamengo gostaria de saber, queria que você explicasse o que você pretendeu com essa mudança que você fez no time, a entrada do Arturo Vidal no lugar do Everton Ribeiro. O que você viu no primeiro tempo sem o Everton Ribeiro com o Vidal, no segundo tempo já com a entrada do Everton Ribeiro e nesse momento o Vidal é o titular, o Everton Ribeiro vai ter que esperar um tempo para voltar a ser titular? Não, não tem nada a ver com isso, é assim, nós durante os últimos jogos sofremos muitos golos, certo? Acaba ao treinador tentar encontrar um equilíbrio na equipa, o que sentimos é que a equipa teve dificuldades, nomeadamente nos dois jogos que fez no Mundial, teve dificuldades defensivas. O que nós tentamos é que introduzindo mais um médio, mais um meia, dar alguma maior consistência no meio. Acontece que é uma estrutura que ainda não foi, ainda não teve tempo de trabalho, como não teve tempo de trabalho é natural que houve sobreposicionamento em relação a alguns jogadores que vinham buscar bola no pé e vieram muito baixo e nós acabamos por não ter os jogadores entre linhas, aqueles que conseguem decidir. Portanto, experimentámos, é claro que tem que ser uma coisa trabalhada e nós podemos jogar numa estrutura ou noutra, podemos alterar a estrutura quando nos der em função do jogo, portanto não há titulares nem há suplentes. O Everton e todos os jogadores que entraram, entraram muito bem no jogo, deram-nos uma dinâmica muito maior na segunda parte e deram-nos golos também, construímos os golos com qualidade. Portanto, eu não posso dizer que o Everton é titular ou que o Vidal é titular, vamos fazendo jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. São apenas seis dias até o primeiro jogo em Quito, você acha que vai conseguir fazer esse time evoluir a ponto de conseguir apresentar um futebol para fazer frente ao Independiente Del Valle? Eu vou vos fazer outra pergunta, esta equipa de volta de onda foi ganhar ao Vasco, ganhou ao Fluminense em casa e nós só falamos na qualidade, a qualidade do Flamengo vai crescendo com o tempo de trabalho, o poder jogar com mais do que um sistema também, isso é uma coisa que também tem que ser trabalhada e vamos chegar ao jogo no melhor possível relativamente ao tempo de trabalho que temos, não tenho dúvidas nenhumas que vamos competir para ganharmos essa supertaça. Obrigado. Supertaça. Supertaça.